Você é um ser divino, com potencialidades. E a prova disso é que só o reino humano, só, isso foi conferido a nós de presente do Criador. Só o ser humano consegue exercer uma coisa, que é criar. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberty e hoje eu conversei com a Mirella Fazio, que é a instrutora do Yoga da Mente. Nós conversamos um pouquinho sobre a sua história e tudo o que abrange a prática do Yoga. Esse podcast tem o apoio da Decora Interiores, que são especialistas em decoração de casas e empresas, e também aqui do nosso podcast. Então fique agora com a minha entrevista com a Mirella Fazio. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. E hoje eu estou feliz demais em receber aqui no nosso podcast, Mirella Fazio. Mi, obrigada. Eu que agradeço. Um prazer, uma alegria estar aqui. A gente está feliz demais hoje. Conheço a Mia há muitos anos e sei da potência que ela é e do conhecimento que ela traz, assim, no ser dela, né? Só no ser. Então, estou muito feliz em trazer você aqui hoje para que você possa falar um pouquinho mais sobre todos os seus conhecimentos aqui para a gente, que a gente possa expandir o yoga, vou falar a yoga e o yoga. Então ela falou que está certo dos dois jeitos. Está certíssimo. Mas que a gente possa abrir mais, assim, esse conhecimento para as pessoas, né? Perfeito. Agradeço imensamente a oportunidade de estar na sua presença também, estar nesse lugar que eu amo tanto e admiro. Que delícia. Então começa contando para a gente um pouquinho sobre a sua história e como é que você chegou até o estudo do yoga. Muito bem. A minha história começa no teatro. Eu ia falar isso. Na TV, no cinema. Olha que legal. Eu começo, mas o interesse sempre foi o mesmo. Sempre foi ser algo, ser um agente, ser canal de transformação humana. Quando eu tinha 10 anos, a arte me foi apresentada. E aí eu falei, nossa, entendi o que eu quero fazer. Por quê? Porque você... Eu fui muito do teatro. O teatro era a minha morada mais querida, né? E o teatro eu percebi logo que quando você entra e assiste uma peça, você sai diferente. E isso eu me encantei completamente, né? Você sabe do que eu estou falando, porque da dança. E aí eu fui e me profissionalizei, me tornei atriz profissional. Eu fazia cinema como estudo, televisão, porque pagava bem na época, mas a minha morada querida era o teatro. E através do teatro eu fui me especializando, trabalhando com ciência corporal, depois chega a dança. Então eu acabo desenvolvendo um trabalho de pesquisa com a cultura cigana, com a dança cigana, de onde depois, mais pra frente, eu trago a dança terapia. Então a arte sempre foi esse lugar de existência, mas principalmente de projetar pro mundo um viés de autoconhecimento. E naturalmente eu comecei a trabalhar com os atores. Então eu comecei a me interessar muito mais do que estar em cena, era trabalhar com a mente do ator. Então, a princípio eu usava preparação de voz, preparação de corpo, criação de personagem, mas acabava sendo altamente terapêutico, porque eu já namorava com autoconhecimento, já estudava a respeito disso e aplicava também nesse estudo de artes cênicas. Então, o teatro em si é uma ferramenta de muita autotransformação. Às vezes, até mais que a dança. Eu não lembro quem que falou pra mim nesses dias o quanto o teatro te joga mais pra esse lugar de autoconhecimento. Talvez a projeção da fala, da dança também, mas eu acho que a gente dançando em grupo trabalha outras coisas. Talvez o teatro pode ser esse momento que você se coloca, dos exercícios, enfim. Eu crio que o teatro, como... Não que a dança você também não exerça um personagem. Sim, sim. Mas o teatro, isso é capital. Você precisa... Você atua através de um personagem. E esse afastamento que há, quando você constrói um personagem, você acaba se vendo. Então, você vê todo o leque de cores. Então, você tem que colocar num personagem uma raiva, uma tristeza, uma alegria, uma euforia, uma sexualidade, o que for. Então, esse material vem de onde? Vem de você. Sim. Não existe isso de que, ah, não, é do personagem. Não, é tudo material seu que você empresta pra aquela persona. Então, esse distanciamento é que proporciona uma visão de si mesmo muito rica. Porque você... Primeira coisa pra dar certo num personagem é você se emprestar pro personagem. Você não pode julgar o personagem. Você vai... Ah, eu vou interpretar alguém que, sei lá, matou uma pessoa. Você tem que se emprestar pra aquele... Pra aquela mente. Sim. E aí é muito rico. Sim. Contudo, porém, todavia, eu comecei a perceber que isso tem uma consequência energética. Aham. Porque quando você veste, dá substrato pra esse personagem e veste essa persona, ela é criada, ela tem uma energia, né? E eu comecei a ver alguns colegas dando uma pirada mesmo, né? Porque tinham que interpretar personagens densos e depois não conseguia sair daquilo. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, ah, não, acabou a temporada, não. Então, eu comecei a estudar. Foi daí que eu comecei a estudar sobre energia. E comecei a me aprofundar em outras áreas que não há arte. Aham. Pra poder me entender e compreender mais profundamente o que eu estava fazendo. Sim. Então, naturalmente, eu fui conhecendo o reiki, eu fui estudando as terapias corporais, as massoterapias. Eu fui, vamos dizer, encontrando essa área. E ferramentas também pra que você pudesse entender tudo isso e trabalhar a partir disso, né? No início, foi um trabalho bem pessoal mesmo. Aham. Então, eu fiz o reiki pra mim, pra trabalhar a minha energia. Eu estudei os florais, pra eu tomar esses florais. Então, começou a ser, pra mim, eu nunca imaginei ser instrutora de yoga. Nunca. Isso nunca... O que eu realmente imaginei foi ser atriz. Desde 10 anos, eu falei, já sei o que eu vou fazer, né? E depois, isso foi culminando na chegada do yoga. O yoga, eu tenho, vou fazer 50 anos, né? Não, como é o seu aniversário? Aniversário 8 de novembro. Ah, tá. Eu sabia que tava chegando, né? Vou fazer meio século maravilhoso. Já tem um pouquinho do que falar. Já tem história, né, Mi? Já tem uma história pra falar. Então, na minha época, eu não tinha internet, né? Eu lia os livros da biblioteca e o yoga chega na minha vida dessa maneira, um livro que ensinava um pouco da tradição antiga do yoga. Então, eu sou dessa escola mais antiga, tradicional, onde você tinha jejum, onde você tinha determinadas austeridades que você fazia, o que são práticas severas. E eu, como não tinha professor, comecei a fazer essas práticas, né? Porque eu sempre fui muito jogada, assim, quando eu quero uma coisa, vou, estudo, mergulha de cabeça. Não, morri, não sei por quê, né? Porque você tem práticas que você fica realmente ali, né? Exigente. Mas eu fui fazendo e realmente houve um divisor de águas. Alguma coisa começou a acontecer dentro de mim em termos de lucidez. Sim. Em termos de uma mente e de uma energia. Então, eu passava, vamos dizer, muitos dias sem comer, os jejuns de água, não indico ninguém, gente, tá? Não façam em casa. Não façam em casa. Tá? E isso não se faz sem professor. Sim. E hoje, temos outros caminhos também, né? Estamos falando dos yogis ancestrais. Hoje, você consegue transitar nesses caminhos com técnicas mais adaptadas. É que nem as posturas do yoga. Aham. Aquilo é feito pro corpo do indiano. Aham. As pessoas querem fazer aquilo e psilíteres e vão se lesionar. Sim. Então, você tem que adaptar. É uma almofadinha, é um apoio aqui, ali. Tem posturas que você não faz porque seu corpo não vai ficar bem naquela postura. Aham. Mesma coisa pro resto, né? Sim. Então, mas enfim, meu caminho começou aí roots, né? Tá fazendo a coisa. E isso foi levando uma coisa ou outra. Não sei se eu tô me adiantando muito. Não, não. Tá. Só pra eu dar um fechamento. Sim. Eu venho pra Sorocaba passar uns dias e vejo lá uma aula de yoga. Nunca tinha feito, porque eu só tinha feito aquelas práticas da mente, do livro. E eu falei, ah, deixa eu fazer essa postura física. E fui pra uma aula de yoga com uma senhora muito incrível mesmo, que dedicou a vida ao yoga. E quando eu faço essa aula, deu um bug. Terminou, ela não conseguia levantar, porque eu tava completamente... A mesma coisa que deu no teatro, com 10 anos, eu falei, tô em casa. Que legal. O que que é isso aqui? E essa era a minha mestra, na verdade. Porque ela olhou pra mim e falou, você tem um caminho no yoga. Eu falei, nossa, que mulher louca, nunca me viu, né? Imagina. Sabe do que ela tá falando. Sabe, mas tudo bem, né? E assim foi realmente, eu fui embora e anos depois, pouco tempo depois, eu volto. Ela me liga e fala, olha, eu preciso passar meu bastão. E você não quer fazer a formação aqui e tal. E eu já tinha decidido morar em Sorocaba. Quando ela me ligou, eu falei, ó, já tá tudo certo, já tô indo. Não por acaso, né? As coisas já se alinharam. E aí eu tive esse privilégio, que é muito difícil no acidente, é você ter um mestre. E aí eu tive essa mestra que, na verdade, ela me indicava alguns livros, mas era prática. Eu praticava 8, 10 horas por dia junto com ela, junto ela dando aula e eu tinha que demonstrar a aula. Era todo um trabalho. E a minha gratidão eterna a ela, minha mestra, ela tá viva, maravilhosa. Mas depois aí eu sinto falta de uma teoria mais profunda na literatura védica, nesses conhecimentos mais ancestrais. E aí fui fazer outras formações nessa direção, né? E é engraçado, né, Miki, que muitas pessoas falam do yoga muito namastê, assim, né? Nesse lugar de, ah, yoga é muito parado pra mim. Talvez seja porque a pessoa para pra se sentir, assim, de alguma forma, e isso incomoda. Ou são alguns caminhos do yoga que determinados instrutores trabalham de uma forma ou outra. É, eu acho assim, tem isso. Quando a gente fala no yoga, na verdade, são várias linhas. Então você tem, por exemplo, o vinyasana, que é uma linha mais agitada. Que a pessoa sua, bastante, dinâmica, não tem muita permanência nas posturas, né? Quando você pega o hatha yoga, que aí você permanece na postura, às vezes uma mente que é mais acelerada, ela não vai se encontrar nesse lugar. Mas aí, se ela pratica, de repente, uma linha onde não tem tanta permanência, ela se encontra melhor, né? Mas também tem uma questão que eu vejo, além dessa preferência, porque cada mente tem uma preferência, independente da pessoa ser agitada, ou não, sim. É a mesma coisa que as pessoas falam, tô zen. Mas as pessoas não imaginam o que é o zen, por exemplo, elas não estariam zen. Porque zen é uma prática extremamente austera, tá? Pra vocês terem uma ideia, o zen, ele propõe meditações, a pessoa sentada ali no gelo, horas e horas e horas, modificando a temperatura do próprio corpo. Zen tem práticas austeras, práticas ligadas até aos samurais. Então, a gente fala zen porque caiu no lugar comum. Popular, sim. Assim como o yoga, ele é muito estereotipado. Porque o yoga, na verdade, na origem, ele é uma tradição dos guerreiros. Ele é uma tradição que foi criada junto com o budismo. E o budismo, você imagina, você tem o siddhartha, que mora num palácio com todas as coisas já postas. E, de repente, ele um dia escapa, sai desse palácio, vê a miséria humana, que ele não tinha nem noção, porque isso era escondido dele. E aí ele começa, faz as austeridades, quase definha, quase morre, pra entender a mente, pra trazer esse conhecimento. Então, eu tô dando a explicação do Buda, desse Buda, mas o yoga vem desse lugar. Mas, como tudo que precisa ser adaptado, quando chega, chega com desconto. Então, mas eu não vejo isso como ruim. Tinha que chegar de algum modo. Nós, ocidentais, somos muito visuais. Então, ia chegar, não ia chegar a meditação, ia chegar a prática física mesmo. Sim. Porque a prática física libera o corpo e você relaxa. Então, chega isso. E eu também começo, como estrutura de yoga, dando essa aula de prática física. Naturalmente, os alunos foram me pedindo ajuda pra parte emocional, que é onde pega pra todos nós. E aí eu comecei a ajudar, baseado nesse estudo do yoga, nessa parte emocional e mental. E depois isso foi se tornando a configuração da nossa escola. Sim. Então, essa imagem que a gente tem, ai, vou fazer yoga, sei, é porque também isso foi vendido dessa maneira, entendeu? Parece que, ai, claro, não tô falando nada contra, mas a pessoa, o yoga, se você colocar lá, o yoga é vegetariano, porque ele não maltrata os animais, o yoga é uma pessoa que não emite raiva, taranã, tal. Eu acho que isso é uma pessoa que lavar o cérebro dela. Simples assim. É impossível, né? É, porque... Abstrair de tudo, né? Imagina. E outra coisa, se você não fizer contato com a sua raiva, eu sinto dizer que você vai ter grandes problemas na sua vida, porque parte da sua potência vem através da sua raiva. Sim. Você tem que estudar a sua raiva. Sim. E utilizá-la, sim, só que de uma maneira eficiente. Uhum. Porque raiva é potência, tudo é potência. Nós é que colocamos emoções ruins e emoções boas, né? Então, a gente foi ensinado que raiva é ruim, tal. Não, depende do que eu faço com ela. Então, pra você ter a sua potência, você precisa trazer a sua, que a gente chama ira divina, raiva, né? Pode ver que quando você quer realizar uma coisa, o sentimento é bem parecido com o da raiva. É, eu vou fazer isso acontecer. É. Não é uma coisa, ai, eu vou fazer isso acontecer. Se você fizer isso, não vai fazer acontecer. Não vai acontecer. Exato. Então, a raiva é uma coisa que anda junto com todas as outras. Então, de fato, o yoga foi muito estereotipado. Sim. Mas, não vejo isso como ruim. Eu vejo isso como foi por aí que entrou. Sim. E tá tudo bem. E, aos poucos, os professores que são maravilhosos, tem muita gente boa na nossa cidade de Sorocaba, no Brasil, tem muita gente estudada, muita gente boa. E, aos poucos, os professores vão dando o tom mais aprofundado da coisa. Eu vejo que isso é uma questão de tempo, ter até outras escolas yoga da mente. Aham. Vejo que isso vai acontecer mesmo, naturalmente. Sim. E você foi a percussora do Escola da Mente, né? É. Sem querer, mas acabei sendo. Como que surgiu, assim, a ideia, né, do yoga da mente, né? Eu tinha te perguntado aqui no off, né, se o yoga da mente seria as posturas do yoga, talvez uma postura interna, e você falou que não, é outra vertente, né? Você tem, dentro do yoga clássico de Patanjali, que foi um grande sábio, que esse cara codificou, ele escreveu sobre o caminho do yoga como oito passos, tá? Cada passo desse configura um trabalho que você vai fazer para atingir o samadhi, o estado de iluminação. Então, você tem um dos passos, são as posturas físicas. Uhum. O primeiro passo é o código de ética do yoga. Depois vêm as posturas físicas. Esse código de ética, que eu chamo as leis do yoga, porque todo yoga, filosoficamente, cientificamente, medicinalmente, porque vamos lembrar que o yoga é um braço da medicina. A Ayurveda, a medicina indiana, o yoga, faz parte dessa cultura, dessa tradição. Então, quando você estuda as leis do yoga, é uma maneira de se comportar em sociedade. Sim. O que acontece é que, tanto na minha formação com a minha mestra, quanto depois das formações com professores que eu fiz aqui, em São Paulo e tal, o yoga é uma prática física. Então, eu começo dando uma prática física. Sim. Mas, naturalmente, os alunos foram carecendo dessa prática emocional e mental. Uhum. Que vem através da meditação, mas também, principalmente, vem através da instrução. Uhum. Então, eu tenho uma questão. Como é que eu ajo nessa questão? Como é que eu me localizo nessa questão? Sim. E o yoga tem repertório pra isso. Uhum. Informação pra isso. Sim. Então, o que aconteceu é que os meus alunos chegavam e, ah, professora, dá pra não fazer a postura hoje? Você me ajuda com tal questão? Uhum. Ajudo. E isso acabou se configurando. Os alunos não queriam mais fazer as posturas, porque mal ou bem faziam musculação, faziam... Sim. Ou se sentiam ali abrigados no seu corpo. Uhum. E realmente não tinham... Ou se tinham um terapeuta, né? Um psicólogo e tal. O psicólogo tinha uma linha, porque a psicologia também tem muitas linhas. Sim. Então, dentro daquela linha, eu já entendi. Mas eu preciso de mais instrução pra resolver. Sim. E aí, eu vinha com essa parte do yoga. Então, sempre complementar, né? Sim, sim. Claro que uma prática como essa, de uma hora, onde você não faz posturas, onde você tá aqui instruindo a mente, parece uma terapia. E, de fato, é muito terapêutico mesmo, né? Mas, teve uma hora que eu falei, gente, eu preciso dizer às pessoas o que somos. Porque as pessoas continuavam me procurando. E eu falo, olha, eu não dou as posturas físicas. Como assim? Que yoga é esse? Uhum. Né? Eu falei, eu acho que eu tenho que mudar o nome da escola, pra que a gente se faça entender melhor. Foi quando eu coloco o yoga da mente, que, na verdade, eu só oficializei uma coisa que já estava acontecendo quase que desde os primórdios. Eu já fazia isso junto com as posturas. A pessoa fazia as posturas, fazia um yoga nidra, que é uma meditação na posição deitada, que descontrai o corpo. E, depois, ela falava, deixa uns minutinhos pra falar. Preciso falar sobre isso. É. Então, acaba nascendo daí. desse próprio jogo maravilhoso entre professor e aluno mesmo. Então, não é criação minha. É criação nossa. Sim. Eu com os meus alunos mesmo. Sim. E há quanto tempo? Eu atendo há 30 anos. Aham. Em Sorocaba, há 21 anos. Nossa. Então, é toda uma história, né, Mi? Eu acho que pra chegar... Eu tava ouvindo... Porque a Mirella tem o podcast Yoga da Mente, né? Isso. Eu tava ouvindo alguns dos episódios e você falava, né, que é... O porquê que você faz o que você faz hoje. É um dos episódios. Então, que há 30 anos você começou, né? Que começou até antes, quando você era criança, né? É. Assim que você já se importava com o outro, né? É. Então, acho que é toda uma formação de vida, eu acho, pra poder atender o profissional também, né? Sim. Hoje eu vejo aqui na sintonia o quanto eu não consigo dissociar um bom professor de uma boa pessoa, né? Assim, ah, é um excelente professor, mas aqui ele é um... Maravilhoso. Mas ele é um péssimo ser humano. Que bom que você não desassocia, porque essas coisas devem andar juntas. É, não tem como, né? Não só aqui na sintonia, mas, assim, em tudo que a gente observa, né? Outros lugares também, se eu vou procurar alguém pra me atender, algum serviço, eu observo isso também, a energia da pessoa. Ai, gostei da energia dela, né? É. Que é um pouco disso, né? Sim. Dessa postura da pessoa na vida, né? Exatamente. O que eu chamo vida e obra. Vida e obra. Então, acho que também esse caminho até chegar, né, à yoga da mente tá muito ligado ao seu caminho aqui, né? Nessa existência, né? Tá. Ah, o yoga me salvou. Literalmente, porque eu tive duas EQMs, que são estados de quase-morte. Então, se eu não tivesse conhecimento do yoga, eu não sabia o que fazer. Meu Deus. Então, é... Eu digo que é literalmente. O yoga salvou... Salvou-me fisicamente, emocionalmente. Sim. Né? E eu não digo espiritualmente, porque, na verdade, se você conhece profundamente, e falo conhece, gente, só tem data pra começar, tá? Uhum. Não é porque eu dou aula disso, nossa, eu conheço tudo da mente, eu conheço tudo do corpo, não tem isso. Então, é constante transformação, tudo também, né? Acho que é a hora que a gente fala, ah, entendi tudo. Daí a vida vem e mostra que a gente não sabe nada. Exato. É, mas pra quem tem essa humildade. É. É? E requer humildade. E como a gente tava falando até no café, né? É... Essa... Esse olho brilhando que a criança tem, que é essa curiosidade, né? Que a gente não pode perder. Sim. Porque a vida do adulto, ela... Ela é cheia de responsabilidades, cheia de boleto pra pagar. Sim. E aí, a gente perde esse lúdico, esse gostoso de aprender uma coisa nova, da gente aprender com o outro, porque o outro é único. Sim. Né? Deus faz a pessoa, joga a forma fora. Como você não vai aprender com aquela pessoa que não tem no mundo? Sim. Alguém igual a ela. Quando a gente perde esse... Esse elã, quando a gente perde esse olhar, a gente perde tudo. A gente envelhece. A gente fica chato. A gente fica, principalmente, julgador. Uhum. Isso aqui não se faz? Isso aqui? Você julga. Ao invés de compreender, ao invés de estudar, né? A gente tá num momento muito chato. Você tem que pensar 50 vezes antes de falar uma coisa. Ai, não, por que isso? Por que aquilo? Gente, eu não tô dizendo que a gente não tem que pensar nessas coisas. Claro. Né? Claro. Mas a gente não tá pensando na forma de jogo, de diálogo. A gente tá impondo. Né? Se eu falar aqui de política em que eu votei, nossa! Metade do pessoal assistindo já vai levantar... Gente, como assim, né? Tem uma jornalista maravilhosa. Uma vez ela falou uma coisa, eu falei, nossa, era tão boa. Eu sou desse tempo. Mas que gostoso. Ela falava, na minha época, gente, a gente era de partidos políticos diferentes, a gente discutia, não, depois a gente ia pra praia e ficava justo tomando água de coco, amigo do mesmo jeito. Sim, sim, sim. Não é? Então a gente tem que começar a sair dessa velhice, porque isso é uma coisa velha, carcomida, onde eu sou o dono da verdade, quero impor algo a você. E se eu imponho algo a você, eu deixei de aprender com você. Mas deixou o principal. É. Daí vai perdendo vida, né? Perde vida. Fica. Fica velho mesmo. Mi, e você falou de algumas leis que embasam, né, o yoga da mente. Sim. Quais são essas leis? Assim, que são também a formação base da escola, né? Sim. Você tem... E eu chamo de leis, tá, gente? No yoga, é chamado de prescrições e proscrições. Yamas e niyamas, tá? Só pra não ficar chata eu ficar repetindo aqui, a pessoa jogou lá yamas com Y e niyamas, já vai saber das leis. Tá. Essas leis, elas configuram uma maneira, uma melhor maneira do ser humano de se colocar pra si e em sociedade. Então, não adianta você... Vamos colocar do Arrinsa, que é a mais comum, Arrinsa não violência. Uhum. Que é até uma lei aonde os vegetarianos embasam muito. Não, mas olha, não violência. Então, eu não posso matar um animal para comer. Tá. Isso se você ficar bem vegetariano, que bom. Eu já fui vegano, já fui vegetariano, já fui frugívero, já fui macrobiótica. Eu já passei por várias alimentações aí. Então, quem sou eu pra dizer que alimentação você tem que fazer? Aham. Agora, vamos supor que você não seja vegetariano. Pronto. Você não está praticando Arrinsa, porque você come a carne. Aham. Gente, primeira carne que Deus pediu que você cuidasse a nossa. É você mesmo. Uhum. Se você não entende que o seu corpo ele é uma potência que foi conferida essa responsabilidade de cuidar do corpo, você não pode cuidar do boi antes de cuidar de você. Uhum. Então, se você vai ser vegetariano, como eu fui, vegetariana, vegana e tal, meu corpo não fica tão bem nessa alimentação. Aham. Eu tinha que suplementar muito, mas isso é pra mim. Sim. Eu tenho amigos veganos que ficam ótimos, fazem a suplementação ótima. Eu tenho amigo frugífero, come sua fruta. Steve Jobs come a sua fruta. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Fiz só eu pra dizer que a pessoa tem que comer. Sim. Não é? Então, o Arrinsa é mais profundo. Aham. Quando você fala de uma lei, as pessoas transitam nisso muito o livro pela capa. Sabe? Então, você tem que entender o que é a Arrinsa pra mim, o que é a não-violência pra mim. Uhum. Por exemplo, o que que eu me permito ouvir? O que que eu me permito ver? Sim. Com quem eu me permito interagir? Às vezes, aquela pessoa é tóxica pra mim. Uhum. Ah, não. Aí, ó, o estereótipo. Não, mas eu sou iogue, eu tenho que compreender essa pessoa. Eu tenho que ir nada, gente. Como assim? Eu não tenho maturidade ainda pra compreender aquela pessoa. Sim. A prova disse que ela me é tóxica. Uhum. Então, a primeira coisa que eu tenho é que ter um autorrespeito. Sim. Talvez, nesse autorrespeito, eu consiga desenvolver uma compreensão a respeito dessa pessoa e até consiga conviver, mas talvez não. Qual é o problema? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos lá, vamos em frente. Uhum. Às vezes, o meu caminho não vai passar por aquela pessoa, vai passar por outras. Uhum. Então, só eu posso entender como que aquela pessoa, o que que ela me oferece em termos de aprendizado, né? Porque eu sempre falo, o aprendizado, ele tem que ser prazeroso. Sim. Tá? Mas não tão prazeroso que te deixe numa zona de conforto. Uhum. Que aí você não cresce. É. E nem tão exigente que fica terrível. Você não consegue praticar aquilo. Uhum. Aí você também não cresce. Você fica rígido naquilo. Uhum. Então, essa medida entre aprender e o prazer é digital. Só cada um é que sabe como conciliar essas duas forças. Sim. Né? Então, as leis, elas são esses enunciados. Então, você tem lá a não violência, você tem a verdade, o sátia, que não é a verdade da Bia, a verdade da Mirella, é uma verdade universal, existe. Uhum. Um primeiro ponto da verdade é a consciência. Todos nós temos consciência se a gente tá fazendo o negócio certo ou errado. A gente tem! A gente física não tem, mas a gente tem. De onde vem isso? Vem de uma verdade que a gente não sabe explicar. É uma verdade mesmo, universal. Sim. E assim você tem as dez leis. Contudo, os cinco yamas, que são as primeiras leis, elas são de A a Z o que, como o yogi atua nesse mundo. Toda jornada do yogi é pra atingir essas cinco leis. as cinco que vem depois que são os niyamas são auxiliadores. Desses cinco primeiros. Desses cinco. Um exemplo, tapas. Tapas, não é ninguém tapeando ninguém. Não pode bater. Tapas é um esforço, um autoesforço. Então, aquela hora que a gente que treina musculação fala, você tá pegando aquele peso, aí você não aguenta mais, aí você faz mais uma. Isso é o tapas. É você um pouquinho mais. Você se esforçar, você se superar, você ter ali uma resiliência. Sim. E é interessante quando a gente traz isso pra consciência, né? Mesmo assim, acho que o yoga da mente tá muito ligado a isso, minha, assim, de você trazer pra consciência. Porque se você tá se esforçando pra um projeto acontecer e de repente recebe muitos não, os não, daí você fala, eu vou desistir. É. Né? Fala, não, mas acho que tá faltando só esse esforço, extra, por exemplo, né? E também definiu quanto isso é válido ou não, enfim. Mas eu acho que traz um pouco de consciência nisso, né? Porque senão você acaba só deixando passar algumas coisas que você poderia realizar, enfim, viver outras experiências a partir do autoconhecimento, né? De você se conhecer. É um pouco disso também. Totalmente isso. Até quem quiser pode entrar no podcast onde eu explicito cada lei. Sim. Como a gente, é... Eu não tenho redes sociais, não sou contra redes sociais, tá? Eu gosto de falar isso porque fala, nossa, ela não tem ali contra. Aí como é, namastê. É, não, não tem. Eu não tenho simplesmente porque é muito tempo, eu quando entro numa coisa, eu gosto de caprichar. Aham. Quando eu tinha redes sociais, eu capricho, eu tô ali e tal. e agora eu prefiro usar hoje em dia esse tempo mais com os meus alunos mesmo, com os projetos, mas eu acho lindo a rede social, tá tudo certo. Mas a única coisa que eu não tirei quando eu tirei as redes sociais, né? Foi justamente o podcast. Sim. Porque o podcast acaba sendo uma biblioteca de tudo que a gente foi trabalhando. Sim. Então as 10 leis eu coloco lá, tá lá, leis do yoga. Aí vai ter da primeira até a décima esse material tá registrado, tá? E sobre o que você comentou, Bia, extremamente pertinente, o yoga, ele tem uma visão única do que é a vida. O yoga vê a vida como maha lila. O que significa maha? Grande. E lila? Jogo. Se a gente começa a ter uma visão de jogo, quando você tá nesse projeto e tomando muitos nãos, você tem que entender como um jogo. Uhum. Então um jogo, quem gosta de jogar, vai entender mais rápido, mas eu traduzo aqui, na vida não tem. Ou você é NPC, ou você é realmente um jogador. O NPC é você entra num jogo, num joguinho, e tem aqueles personagens que podem até interagir com você, tal, mas eles não são, eles não fazem o protagonismo do jogo. Eles tão lá na casinha, não sei aonde, na vendinha, tal, você tem que farmar e pega lá o negocinho e vai. Então, se você realmente entende que você é protagonista do seu jogo, às vezes, como tão bem você falou, não é só uma questão de tapas, não é só a questão de, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Às vezes é questão de você saber perder. Sim. Existem jogos, eu gosto muito de jogar, existem jogos aonde você vai trabalhar apenas a habilidade da esquiva e a gente é muito infantil e a gente não quer esquivar, a gente só quer ganhar. E não é criança, porque ser criança é maravilhoso. Sim, sim, sim. É ser infantil, achar que você ganha, não, eu só quero ganhar, só quero ganhar e a vida não é sobre isso. Claro que você tem que ir com tudo, você tem que ter seu tapas, não é pra mim, acabou. E ter essa maturidade, né, essa maturidade de, peraí, eu já dei o meu máximo? Não dei o meu máximo. Então, tem o seu máximo. Mas tem uma hora que eu tenho também que junto com dar o meu máximo, estudar, será que eu tô preparada pra isso? Sim. Ou será que eu tenho que ter mais maturidade pra isso? Até voltando um pouquinho antes, quando você falou da origem do yoga, acabou acontecendo, porque eu tive, tinha essa intimidade, com os alunos, né, porque eu só dava aula particular, ou no máximo em dupla, por quê? Por insegurança. Eu falava, nossa, mas eu tô aprendendo dar aula de yoga, né, eu não achava que eu tinha nem condição, né, mesmo depois de formada e tal, é tanta responsabilidade que você tem, né, então eu preferi, era uma escolha minha, eu preferi reduzir, eu dava só particular ou no máximo em duplas, pra eu poder aprofundar, pra eu poder cuidar do aluno, quando ele fazia a postura, eu corrigia a postura, eu preferia assim, e foi por isso que eu tive acesso a essa intimidade com o aluno e as coisas foram se desenvolvendo, mas veja, não foi uma coisa programada, não, eu vou dar particular porque lá na frente eu vou me tornar instrutora do yoga, nada disso, então eu fui fluindo, por isso que eu não chamava yoga da mente, eu só, é, criei isso, com certeza, mas junto com os meus alunos, porque não tem professor sem aluno, eu só exerci esse personagem que exerço, porque não sou o professor, estou, é um personagem, então, nesse personagem tem os alunos, então esse é o nosso jogo da escola, onde a gente ajuda as pessoas na mente, mas elas também tem que cuidar do corpo, então hoje, eu não cuido mais do seu corpo, porque eu entendi ao longo de 20 anos que quem tem que cuidar do seu corpo é você, eu não tenho que ficar dizendo, só que aí eu indico algumas coisas, existem coisas que, peraí, você quer a jornada do yoga, tem um preço, então tem coisa de alimentação que eu instruo, tem, que não veio o caso, mas, a gente hoje tem muita informação, do que faz bem e o que não faz bem para a gente, antigamente não tinha tanta, eu já falava de algumas coisas que não tinham ainda, hoje já tem trabalho científico, já tem o pessoal falando, então, corpo e mente, não adianta, para você trabalhar a mente, você vai ter que promover saúde no seu corpo, né, a gente fala muito disso, né, aqui também, assim, na dança, não tem como, né, você ter um corpo saudável com uma alimentação torta, né, ou ter o potencial, o seu maior potencial na dança, se você não alimenta o seu corpo para você desenvolver o melhor, né, então acho que tem um pouco a ver com isso também, né. Perfeito, é isso, eu digo que alimentação é até mais do que atividade física, alimentação é muito estrutural, sim, e gente, linha gerais, vamos deixar uma contribuição aqui, gente, a gente sabe que são os excessos, sim, se você começar a cuidar, quer ver uma dica que eu sempre dou, que é praticável, sim, saia da mesa 80% satisfeito, não sei, quer ver o exemplo, você vai lá no rodízio, e como a gente é, agora eu dou uma cutucada, tá, como a gente é avarento, tá, nós somos avarentos, a gente vai no rodízio, eu paguei, eu vou sair daqui, eu vou comer até estourar, fazer valer cada centavo, exato, gente, claro, você vai no rodízio, aproveita, mas veja, até que ponto é gostoso, e até que ponto cruzou aquela linha, e passa a ser prejudicial, então são os excessos, sim, né, então vá no rodízio, coma, mas coma 80%, deixa 20%, o que a gente faz, deixa 20% para a sobremesa, não, é 80% com a sobremesa, com o cafezinho, é, sim, por quê? para que você tenha o mínimo de adestramento sobre o seu corpo, porque afinal de contas, o cérebro não está no pé, tem uma, tem aquele filminho, né, da mente, do painel de controle, então o painel de controle está aqui em cima, sim, sim, né, quando o painel de controle está bugado, o corpo padece, é, é mesmo, né, então a cabeça, peraí gente, vamos aproveitar, vamos no rodízio, ok, mas peraí, tem a minha saúde, né, sim, então vamos, 80% legal, fica aqueles 20, que você quer comer mais, não, não come, já é um alto controle, super, super, você acha que isso não vai, isso não vai acreditar, quando às vezes você tem que, ser mais resiliente, numa situação na sua vida, aí você não consegue ser resiliente, você acha que não tem nada a ver com alimentação, tem tudo a ver, é, é na alimentação que você pratica, para que a sua mente, comece a ganhar potência, você comece a resolver as suas paradas, é, né, exatamente, nossa, que interessante isso, né, Mi, eu estou fazendo uma autoanálise aqui também, eu também, eu estou falando e também estou aqui em mim, analisando, estou aprendendo, Mi, e a dança terapia na sua vida, como que surgiu também, sabe uma curiosidade, a Karine, que esteve aqui com a gente nos episódios atrás, ela comentou de uma situação que aconteceu com ela em palco, quando ela fez uma apresentação de uma dança cigana, e você lembra que eu trouxe você aqui na sintonia, há 10 anos atrás, que o espetáculo foi em 2014, para fazer uma aula de dança cigana, para as meninas que dançariam uma coreografia de sabateado americano, com dança cigana, então, a Mi, belíssima, professora de dança cigana, dançando, se apresentando também, né, Mi, e a dança terapia foi nesse movimento também, junto com a dança cigana, na sua vida, foi um pouco antes, a cultura cigana, de alguma forma, sempre me chamou muita atenção, não sabia dizer porquê, achava aquilo bonito, aquelas saias, achava aquilo bonito, e a coisa que eu achei, parecido com esse universo, foi o flamenco, né, então eu estudei profundamente o flamenco, até a ponto de me apresentar artisticamente, estudei, mas ainda faltava, por quê? Porque como eu venho do teatro, e o teatro é muito trabalho de corpo do ator e tal, e a dança era ensinada, ainda é hoje, como um formato fechado de AZ, onde a maioria das escolas, você não pode improvisar sobre o tema, né, você tem uma coreografia fechada, e isso sempre me incomodou muito, né, eu falava, puxa, não tem uma parte da coreografia que a gente pode se expressar, e tal, e o atriz, imagina, queria me expressar. O que hoje o pessoal foge de improviso, né, porque ela queria improvisar. E é difícil mesmo, tá, eu não tô falando isso com nenhum demérito, porque pra você poder improvisar, você tem que se sentir muito seguro, então eu acredito isso no trabalho de atriz, eu me sentia segura, porque eu tinha um trabalho de atriz por trás, tá, pra não parecer nenhum demérito em quem se sente com dificuldade de improvisar, porque é muito difícil, né, você se expõe muito, né, e eu comecei a dançar o flamenco, mas ainda sentia essa falta, até um belo dia, um amigo ator sempre falava, você tem que conhecer o meu amigo, que é professor de dança cigana, mas ele é sua cara, passado um bom tempo, eu falei, tá bom, vamos lá assistir a aula do seu amigo, e quando realmente ele, eu assisti aquela aula, ele tava dando aula de dança cigana, pra terceira idade era usado esse termo, né, e eu chorei do começo ao fim, porque o que eu vi, aquelas mulheres entrando pra dançar, e as mulheres que saíram daquela aula, o rejuvenescimento, a potência, o brilho no olho, a beleza, beleza estética mesmo, tá, não é só beleza do viver, beleza estética, o que eu vi ele fazer ali, eu falei, é isso que eu quero, e ele, sem dar esse nome, ele era um profundo estudioso da cultura cigana, inclusive dentro dos clãs de cultura cigana, entre os clãs ciganos, ele estudou isso profundamente, e fazia com uma terapêutica, e fazia com uma terapêutica, por quê? Porque o povo cigano, que influenciou muito o flamenco, né, principalmente na Espanha, né, tem essa origem também com o povo cigano, mas o povo cigano tem na sua prática de dança um modo de viver, então não existe, para o cigano, quando ele dança, ele, a dança é muito mais baseada na improvisação, com algumas, é claro, alguns passos muito bem estabelecidos, mas a improvisação, o coração da dança cigana, quando eu vi isso, eu falei, cheguei em casa, aí eu declino um pouquinho do flamenco, e começo a me aprofundar na cultura cigana, a ponto de também ser convidada pelos ciganos, né, pelos quais eu tenho uma reverência, uma deferência eterna, realmente, porque sempre fui muito bem recebido, o povo cigano é um povo culto, é um povo rico, é um povo afetivo, é um povo forte, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando, que eu ainda nem comecei a aprender com essa cultura de tão rica que ela é, né, e antropólogos, e historiadores ciganos, e pessoas realmente onde eu tive esse privilégio de estudar, e esse meu mestre, que foi o meu mestre de dança cigana, eu começo a aprender dança cigana com ele, e ele trabalhava terapeuticamente com a dança cigana, aí eu fui estudar como trabalhar com a dança terapeuticamente, e aí acabo entrando em contato com outros trabalhos que não da dança cigana, trabalhos de pilares dentro do que se chamou dança terapia, principalmente, acredito que quem foi a primeira a dar esse nome foi a Maria Fux, né, mas outros tantos também, dentro dessa prática de dança terapia, e comecei a me especializar, e comecei a estudar esses métodos, e propondo a mesma coisa que o meu mestre, infelizmente, me deixou muito cedo, morreu jovem, aí eu comecei a trazer esse legado dele, ensinar a dança terapia através da dança cigana, que me deixava muito à vontade pra trazer esses conteúdos, e fizemos uma história linda, né, atendia também com aula particular, né, fizemos espetáculos com os alunos, muitos espetáculos, então, e aí depois, já precisando organizar a escola, e eliminar algumas frentes, que eu não conseguia mais atender, com tantas práticas, eu formei professoras, em dança terapia, porque elas podem aplicar dança terapia, aonde elas quiserem, ah, eu quero trabalhar dança terapia, com, sei lá, com dança flamenca, com dança cigana, ou com jazz, ou com, e aí eu formei algumas professoras, que elas estão também continuando aí, esse legado, foi assim. Que delícia, e é muito lindo também a dança terapia, né, esse trabalho que a dança pode trazer de consciência, né, eu acho que a hora que você comentou sobre o quanto a postura do yoga, ela era importante, mas acabava, né, a pessoa preferindo falar sobre alguma questão, eu acho que a dança também, ela, ela abre campo pra isso, né, quando a gente se movimenta, independente se for de cunho terapêutico ou não, a gente vai bater de frente com questões, assim, né, que a gente percebe. Se a pessoa estiver disposta a olhar pra isso, tudo bem, senão ela só vai passar, né, por uma aula de dança, mas ainda quando a gente fala de dança pra adultos, se a pessoa tem uma brechinha, né, que ela quer olhar pra isso, ou se é alguma ferida, né, de repente que tá mal cicatrizada, a dança, ela vai mexer com aquilo, né, e, enfim, aqui a gente escuta muitos relatos, né, porque, enfim, tanto com a turma do sagrado, como a do jazz mesmo, né, que temos muitas adultas, e a gente gosta de trocar, de compartilhar, de se fortalecer, né, assim, umas às outras. Então, é interessante como o movimento, ele abre campo do emocional, né? E eu estou aqui por isso, porque você é uma pessoa que tem esse olhar. Ah, que delícia. Estarei sempre pra você, disponível, porque isso é minha paixão, eu tenho uma admiração profunda por você, você sabe disso. E eu por você também. querida? Porque, na verdade, sabe, Bia, isso é antigo, a arte, na ancestralidade, se pegar na Grécia, a arte sempre fez parte dessa dimensão de transformação humana. Quando se industrializa esse processo, se perde o coração da arte, a ponto da gente ter como arte hoje, verdadeiras aberrações. sim. Tá? Quando eu falo aberração, é no sentido aberração mesmo. Aham. Tá? Coisas, não vem ao caso nomes, mas eu já fui em exposição de artes plásticas, que você tinha que maltratar, a artista ficava lá, e você tinha que maltratar a artista, porque era uma proposta, você ia lá e cutucava a pessoa, e queimava a pessoa, enfim, eu acho isso patológico. Eu acho que a pessoa precisa de tratamento, né? Então, eu tô dando um exemplo extremo, Sim, sim, sim. Porque quando se pasteuriza, se industrializa esse processo da arte, você perde o coração da arte. Então, hoje, eu vejo pouquíssimas pessoas que não ingeçam a dança, o teatro. A televisão já é uma coisa pasteurizada, industrializada, difícil você trazer esse frescor. Tem, mas é mais difícil, né? O cinema você traz um pouco mais, porque é uma obra mais fechada, onde você tem condição de fazer isso. Mas a dança é exatamente isso que você falou, independente de uma coisa, não, tem o seu trabalho do sagrado, tenho certeza que é maravilhoso, mas a dança mexe. E quando você tem, você, né, como concebeu a sua escola dentro dessa sabedoria, dessa que eu chamo, que não é só escuta, dessa auscuta, né? Você tem essa auscuta, você está junto com a função primordial da arte. que é de transformação do indivíduo e da sociedade. A arte tem esse papel, a gente não pode esquecer disso. Porque senão, ela vira uma coisa totalmente egóica. Sim, sim. Aonde, sabe, o que importa sou eu brilhar. Aham. Né? E tudo bem que você brilhe, mas se você viciar nisso, só você brilhando, daqui a pouco, a arte vai deixar você velha. É. Você deixa de aprender, né? Exatamente. De novo, você não aprende mais. E eu estou falando porque eu era uma das pessoas lá da frente. Eu era, no espetáculo, eu era colocada lá na frente, só que era da minha natureza. Eu olhava pra trás, eu falava, por que sou eu na frente? Aham. Por que não coloca outras pessoas na frente? Eu ficava, eu ficava lutando as lutas ali. Só que as pessoas lá atrás falavam, eu não quero ir não lá na frente. Pode ficar, pode ficar. Mas eu sempre achei isso, isso sempre me incomodava. Eu falava, gente, mas é uma coisa conjunta, é uma criação conjunta, ainda que precisa de uma hierarquia. Acredito muito em hierarquia. Sim. Tem que ter um diretor, tem que ter um protagonista, tem que ter uma figuração, tudo funciona. Mas extraindo o melhor da gente, né? Sim. Porque, se não, por que que estamos fazendo isso, não é? Eu penso que a arte, pra mim, ela tem, culturalmente, isso é verdade, ela tem uma relação com o sagrado, e pra mim tem mesmo. Sim. Saiu desse viés, do sagrado, daquilo que é mais sagrado no sentido não religioso, mas que é mais precioso no ser humano. Sim. Saiu disso, o ego assume, aí vai virar qualquer coisa, não é? E é muito parecido com o que você falou do yoga da mente, né? Que você é professora porque existem os alunos, né? Então, é um pouco isso também, assim, da dança ter seu lugar de troca, né, Mi? Só existe o coreógrafo, porque tem os bailarinos, né? Os bailarinos também sozinhos, ficando dançando aleatório, né? Então, essa troca é muito importante. E que bom a gente poder conectar tudo isso, né? De alguma forma, assim, o yoga da mente com a dança, com o corpo, com o arte, com o teatro, né? De alguma forma, porque tudo isso se conversa. Exatamente. E só está fora, né? Se você for ver as posturas do yoga, que tem nomes de animais, e nomes de natureza, os yogis conceberam isso quando o ser humano já está mais sedentário, precisando trabalhar o corpinho, eles conceberam essa cartilha. Se você for fazer as posturas encadeadas, é uma dança. É, sim. Essas coisas estão juntas. Sim. Não estão separadas. Claro que o ser humano, quando ele dividiu o conhecimento, né? Eu estava conversando essa semana sobre... Gente, quem disse que eu sou de humanas? Aham. E eu sou de humanas? Mas você está entendendo? Eu tenho uma defasagem com matemática terrível. Aham. Por quê? Porque desde cedo... Ah, não, você é de humanas. Gente, olha que loucura. Não é? A gente é de humanas, de exatas, de biológicas. Sim. E eu só não fiz medicina porque não me foi apresentado. Aham. Eu já fui... Ah, você é do teatro? Eu adoraria ter feito medicina. Hoje eu poderia até ajudar mais os meus alunos, entendeu? Sim. Então a gente tem que sair dessas caixinhas que elas têm uma função mas a gente tem que lembrar que a função é só organizar o conhecimento. Nós não estamos... Nós somos um ser que opera. A gente pode ter inclinações, né? Mas a gente não opera através só daquilo. Eu estou aprendendo matemática agora porque... Precisando mesmo. Sim, porque a vida... É. Falei que eu jogo, né? Porque o jogo... Aham. O jogo traz muito a mente matematicamente lógica. Por isso que eu gosto de jogar. Foi uma maneira que eu entendi de estartar essa mente mais matemática, né? Sim. Ai, que delícia, Ami. Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo do jeito que eu estou amando. Eu também, eu também. E temos perguntas, Maju? Nós separamos três perguntas pra você. A Júlia perguntou. Tenho ficado estressada com muita facilidade. A ioga poderia me ajudar em algo? Júlia. Eu sou uma pessoa que eu não tenho... Assim, eu tenho uma urgência em ajudar você, Júlia. Então, eu vou puxar um outro viés. Cuide da sua alimentação. Simples assim. Porque eu posso te dar mil coisas. Ai, o ioga vai te ajudar nisso, naquilo. Claro que vai te ajudar. Meditar ajuda? Ajuda, ajuda. Mas veja, comece a trabalhar daquilo que é mais fácil, que é o corpo. Se o seu corpo está melhor, você vai ver que a sua mente fica mais tranquila. E aí, você pode fazer isso junto. Você pode cuidar melhor da alimentação. Como é que a gente cuida da alimentação? Tá. Podemos ir num nutrólogo, podemos ir num nutricionista, né? Vamos cuidar. Tá. Porque aí, ele vai ter condição de fazer exames, né? no médico, pedir exames, ver o que que alimentação é mais correta pra você, correta no sentido funcional, né? Junto com, você pode fazer meditação, tá? Que meditação? Aí tem que ver que meditação funcionaria mais pra você, tá? Lá no podcast, tem algumas meditações dirigidas. Onde a pessoa deita, eu vou falando alguma coisa. Pode ser que ajude também, tá? Mas vamos ser práticas aqui, como a gente falou disso, do cuidado do corpo, a mente, ela é um espelho. Se eu tô muito estressada, além da minha parte emocional, de onde vem esse estresse? Então, cuidei da atividade física, cuidei da alimentação, estou estressada, aí, opa, você está pronta pra ser treinada na mente. Tem alguma coisa acontecendo. Mas cuida sempre nessa ordem. Primeiro corpo, junto com a mente, mas o corpo vem em primeiro lugar, tá? O Luiz perguntou, quais exercícios mentais posso fazer logo de manhã para começar bem o dia? Ai, adorei. É, Luiz, né? Luiz, veja só, tem uma prática que é muito simples, que eu recomendo até hoje. Até hoje eu tenho que lembrar dessa prática, os meus alunos mais antigos. três minutos de manhã, você coloca no despertador ali, no alarme, tá? Três minutos de manhã, três minutos à noite, opcional. Ah, não quero fazer à noite. Então, faz de manhã. Mas de manhã é o seguinte, levantou, senta na cama mesmo, tá? No máximo, pode ir no banheiro, volta e tal, não faz ainda nada. Três minutos, você fecha o olho, respira profundamente, e só observa a tua respiração. Enquanto você respira profundamente, você observa a sua respiração. Claro que a mente vai falar, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu tenho que ir no supermercado, pegar batata, pegar não sei o que lá. Ok, essa tela vai passar o filme sempre, mas você volta, a história do treino da mente é esse. Tô lá no supermercado, volta, olha a respiração. Tô lá no que eu vou fazer daqui a cinco minutos. Tô aqui na respiração. Isso é um treino, é uma musculatura mental. Três minutos, todo mundo consegue. Três minutos toda manhã. Eu digo que é revolucionário. Gente, é revolucionário. Porque a primeira coisa que você começou a fazer no seu dia foi dizer a você mesmo que você não é controlado. Você controla a tua existência, a tua mente. Claro que a gente não controla, não é isso. Mas a primeira musculação que você faz no dia é de foco. E nós precisamos foco pra tudo nessa vida. Pra praticar a pergunta anterior, deixa eu ver como eu tô me alimentando, tudo a gente precisa de foco. Então, esse é um exercício simples. A pessoa pode fazer, ah, eu tô no hospital. Dá pra fazer no hospital, tá? Não tem desculpa. Eu tô falando de hospital porque uma época da minha vida eu ajudava as pessoas no hospital. e com práticas de meditação. E aí a pessoa ali três minutos, vamos. E a pessoa fazer o exercício. Que legal. Tá? E é engraçado que algumas pessoas falam assim, né? Ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. É. É uma desculpa assim comum, né? É. E você não vai parar de pensar mesmo. Não, se você parar de pensar, corra, porque houve algum dano sério no seu cérebro. Não vai. É. Mas também eu acredito que existem meditações melhores para aquela mente. Por exemplo, nós tivemos aí um professor e não veio ao caso, mas foi um indiano muito louco que veio trazer o yoga lá pros Estados Unidos e tal. E ele dava meditações dançando. Aham. Dançando. Então, em linhas gerais, tá? Ele, você coloca uma música sem letra, só instrumental, uma música que tenha sintonia com você, não é? Coloca, e você só vai se dedicar àquele movimento de olhos fechados durante três, cinco minutos. Funciona? Gente, funciona total. E isso é a nossa cara, não é? De ocidental. Super. Nossa cara não é de sentar na posição de lótus e ficar... Agora, é claro, existem mentes, por exemplo, a meditação que mais funciona pra mim é essa dos três minutos, que eu não faço só três minutos, faço mais pelo desenvolvimento e tal, pelo treino, tá? Mas essa meditação da respiração, ela foi a meditação divisor de águas na minha vida, mas é pra meu tipo de mente. Sim. Então, existem muitas técnicas, existe mindfulness, né? Que é um conceito muito difundido hoje, existe várias técnicas de meditação. Vai procurando, no começo a gente tem que ser meio turista. Aham. Vai passando de uma pra outra, agora sim, pegou uma, desenvolve. Sim. Porque se não, aí é o turista espiritual, né? Você faz várias e não faz nenhuma. É, sim. Então, pega essa de bravo que você vai treinar. Não adianta, a mente, ela precisa ser treinada igual musculatura. É verdade. Não tem. Dentro dessa tela ininterrupta de pensamentos, existe um centro. Assim como no corpo, o centro é aqui na região do umbigo. Uhum. Todo o centro do movimento. Por isso que as artes marciais, né? Dão essa importância ao que, né? Aonde que tá essa energia, se localiza, que é centro do corpo, é na região do umbigo. Uhum. A mente também tem um centro. Então, se você não treinar nunca, você nunca vai ter uma experiência de centro. Sim. Existe um estado aonde essa tela mental, o pensamento para? Existe. Mas, se você for meditar buscando isso, não vai conseguir nunca. Uhum. Isso existe. Os yogis em estados de iluminação, eles, que a gente chama de cessação dos pensamentos, existe. Os yogis, muitos yogis relataram que atingiram esse nível. Sim. Mas, não é pra gente que começou a fazer meditação. Sim. Meditação, ela tem que ser algo que contribua simplesmente com o teu bem-estar. Uhum. se gerar mais estresse na sua mente, está errada a meditação. É. Ou aquela técnica não se adequa a você. Sim. Tá. Perfeito. E o Marcos perguntou, o yoga da mente pode me ajudar a melhorar a concentração? Com certeza. O yoga da mente, ele tem, lembra que eu falei no começo, são oito passos. O yoga da mente é muito alicerçado em yamas e niyamas, as leis do yoga. Um desses oito passos se chama dharana, dharana. Dharana significa concentração. Então, para o yoga, não existe estado de meditação sem você ter exercido a sua concentração. A concentração é um passo antes, por isso, se você tem um foco, você vai meditar, o foco está lá na minha voz, você entrou lá no podcast, então estou prestando atenção na direção aqui da professora, ela está ensinando aqui, passo um, passo dois, papapá, papapá, tá. Ok, estou meditando olhando na respiração. Está vendo que trabalhamos com focos? Estou meditando prestando atenção numa música. Foco, meditação sem foco não é meditação, vamos dizer, pode até ser um exercício de imaginação. Sim. Fechar os olhos e me deixar levar pela música, isso é muito rico para nós artistas. A gente se deixar levar, a gente precisa ter essa imaginação expandida, isso é imaginação. meditação é doma, é rédea, mas tem uma coisa, não pode meditar por obrigação. Posso ir na academia por obrigação? Deve. Mas a mente é muito sensível. Se você, eu tenho que meditar, você não vai meditar nunca. É verdade. Então vá devagarzinho, puxa, hoje eu vou fazer os três minutos de manhã, faça. vai se propondo, vai convidando. Ao longo do caminho vai ser tão gostoso, veja só os passos, vai ser gostoso me concentrar. Na hora que é gostoso me concentrar, a mente pede. Não vai ter meditação hoje, não? A mente pede, você não vê a hora de fazer. Sim. Então é assim que a gente desenvolve. Concentração primeiro, estado de meditação. O que é meditação? Meditação é a expansão da consciência. Na verdade, se a gente for à risca, o que eu ensinei anteriormente, respondendo à pergunta anterior, foi concentração. porque a meditação em si é um estado, um mindfulness, é o estado de presença. Não tem como você sentir essa presença se você não treinar a musculatura da sua concentração. Não tem como você ter músculo sem exercitar essa musculatura. Simples assim. Ai, que legal. Sama? Sama. Legal. Então agora assim, caminhando para o filme, a gente tem algumas bases aqui do nosso podcast, do Sintonia Educação. São cinco palavrinhas que eu vou falar para você e cada palavrinha é como se fosse um bate-bola. Você ou fala uma frase ou uma outra palavra que faz sentido para você também. Uma performance. Ai, brincadeira. Opa, já. Uma dança cigana. Então eu falo cinco palavrinhas e daí a gente faz um bate-bola, tá? Com prazer. Tá. Então a primeira delas é saúde. A base. Autoconhecimento. Ganhar o jogo. Educação. Treino. Aprendizado. Objetivo de todo esse jogo aqui. E arte. Vida. E para a gente fechar o nosso podcast, vamos imaginar que esse podcast vai ficar aí por anos e anos nas redes, né? Que mensagem você deixa para quem está ouvindo agora ou para quem vai ouvir daqui a um tempo, daqui a alguns anos? Que mensagem que você deixaria assim para a gente fechar? Meu amado irmão, minha amada irmã, porque é assim que nós estamos aqui, fazemos parte de uma espécie chamada ser humano. Então eu digo a você que não esqueça nunca esteja você passando o que você estiver passando, você é um ser divino. Estamos esquecidos disso. É só isso. Mas você é um ser divino com potencialidades. E a prova disso é que só o reino humano, só, isso foi conferido a nós de presente do Criador. Só o ser humano consegue exercer uma coisa que é criar. O animal não cria. Ser humano cria. Por quê? Porque vem do Criador. Nós somos co-criadores. Então, olhem-se sempre com esse viés. Mesmo que às vezes a gente se sinta um animalzinho, uma formiguinha, um ladinha, mas nós somos imensos. E somos mais imensos quando estamos juntos. Não esqueça essa parte também. Nós não somos só seres divinos individualizados. Nós somos todos juntos uma mente divina. Isso é o principal. Sim, é isso. Ai, que delícia! Mi, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi, assim, rico. foi um alimento para a alma. Hoje a gente falou tanto de alimento, né? Estar com você, te ouvindo, é sempre um alimento para a alma e hoje não foi diferente. Hoje foi mais um dia que eu aprendi aqui sentadinha. Te amo. Amo você. Te admiro. E vamos arrasar, arrebentar nessa vida. Ai, que delícia! Gratidão, 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 gratidão a toda a equipe que está aqui. Que eu também amo profundamente. Obrigada por me receberem, né? Sou muito grata a essa casa que eu admiro tanto, sucesso. E vamos jogar. Vamos. Com alegria. Jogar esse jogo. É isso. Com alegria, isso é importante, né? Sempre. E para as pessoas conhecerem mais do Yoga da Mente, estamos então no Spotify, né? Yoga da Mente no Spotify. Yoga da Mente, se você colocar Yoga da Mente Sorocaba, vai ter lá também, né? Direcionamento, a gente está num endereço físico e a gente atende online também o Brasil e o mundo porque teve alunos meus que saíram do Brasil e assim eu também passei a atender outros países também. Tem que chegar para muita gente, a gente está no mundo todo. Estamos aí para servi-los. Essa é a nossa maior alegria. Maravilha, obrigada, Mi. Gratidão, beijo. Maravilha, gente. Então, aproveitem para seguir o Yoga da Mente para aprender mais com a Mirella e seguir também a gente nas nossas redes sociais Educação Sintonia aqui também no YouTube, né? Segue acompanhando os nossos vídeos e os nossos conteúdos e logo, logo tem mais. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.